Reclamado né, que não, muita gente tem reclamado que não, peraí, muita gente reclama que possui o passe ilegal, que não possui o passe ilegal e não consegue fazer integração nos ônibus, ou seja, tem que ter o passe para poder fazer a integração, não é isso Júlio? Tá, nossa reportagem foi buscar respostas desse problema, tá, foi até o terminal de integração do Varador, ouvi o povo, deixa eu trazer aqui na tela, cadê? Deixa eu ver aqui. A gente pensa que é só nessa questão do pagamento em dinheiro, esse problema de integrar aqui né, nos ônibus, mas não é, viu? Eu conversei aqui com a Marina, um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, ela estava me explicando que não é um problema só para quem paga em dinheiro, você utiliza cartão, o passe ilegal e passa por esse mesmo problema, não integra, não é isso? Então, muitas das vezes o cartão não integra quando é muito longe, tipo Mangabeira, quando o percurso é muito longe, e a questão é que você precisa também esperar o ônibus, porque o ônibus não está à mercê do trabalhador, como sempre, demora muito, e quando você vai passar o cartão, muitas das vezes você paga outra passagem. Eu era moradora de Cabedelo e muitas das vezes não integrava o total, eu pagava meia passagem. Então, assim, o cartão, ele facilita a nossa vida, sim, mas muitas das vezes deixa a desejar por conta da demora do ônibus, por conta que tem pouco, pouca ônibus na linha também, e isso dificulta muito a nossa vida como trabalhador. Então, assim, por favor, olhem por nós, trabalhadores, estudantes, porque nós precisamos, nós pagamos as passagens, e muitas das vezes os ônibus são precários, tem barata em ônibus. Então, por favor, a gente paga uma passagem muito cara, né? Então, é isso que eu peço. Inclusive, chegou o meu 401 e eu estou indo, tá, gente? Obrigada, bom trabalho, Marina. Marina estava aqui conversando com a gente, agora ela está indo trabalhar nesse momento, falou sobre essa reclamação, todo mundo bem indignado, não só por ela, ela está chamando a gente aqui, vamos aproveitar esse momento, a gente fala aqui sobre o passe legal, sobre esse problema de integrar, né? Não só em questão do valor pago a dinheiro, mas a gente mostra também a realidade, viu? A gente mostra o ônibus lotado, Marina chamou a gente aqui para mostrar a realidade dela e de tantos outros, né? Isso, a situação está bem complicada. A gente, inclusive, tentou uma resposta a respeito disso, dessa integração, de integrar o valor da passagem, mas não tivemos resposta. O que tivemos resposta do Cintu é a respeito do como fazer, de como fazer para retirar o passe legal, como fazer para tirar o passe legal. A gente tem agora um vídeo do Isaac Júnior, que é diretor do Cintu, explicando o passo a passo para tirar o passe legal, para fazer esse cartão de passagem. É simples de fazer, basta se dirigir a 13 de maio, ao terminal do Varadouro, a qualquer um dos shoppings da cidade ou em mais de 80 pontos de venda por vários bairros aqui em João Pessoa, além da praticidade de se fazer pelo WhatsApp. Já o passe legal estudante, que dá direito a 50% de desconto ao seu portador, pode ser feito tanto na sede, na 13 de maio, como pelo WhatsApp, parte de CPF, carteira de estudante ou comprovante de matrícula. É, a gente entrou em contato também com a Cintu para saber o que disse aquela estudante, o que disse aquela moradora ali, o que a Cristina ia dizer, tá? Já tem resposta, chegou agora, é de imediato, aí em cima da bucha. Eles disseram que os atrasos dos horários dos ônibus foram por conta dos trânsitos, são por conta dos trânsitos e das chuvas intensas, tá? Ou seja, não é falta de ônibus, é a chuva, né? A culpa é de São Pedro, né? A culpa é de São Pedro e do trânsito intenso, tá? E a Cintu e também a CEMOB estão vendo os horários de pico para fazer as adequações, tá? Onde vocês podem utilizar o Jampa Bus, que é o aplicativo, coisa, para saber o horário. Ô, Júlio, estão estudando para saber os horários de pico de João Pessoa? Pergunta até o CID, lá de condado, que todo dia tira o leite lá no CID, porque ele sabe os horários de pico aqui de João Pessoa. Estão estudando para saber os horários de pico de João Pessoa? Manda um beijo, abenço e auxílio. Hein, Júlio? Tá, agora ninguém me respondeu por que é que os ônibus são sujos, denúncia de ônibus com barata, por que é que a passagem de João Pessoa é a mais cara do Nordeste junto com o Salvador, tá? Por que é que os ônibus são imundos com a mulher, quem denunciou não sou eu, tô só transmitindo, abrindo o aspas, porque ela disse aqui, ninguém fala sobre isso. Ah, o diesel subiu, aí tá. O diesel tá baixando aqui agora, a passagem vai baixar? Ó, vamos aqui de novo aqui, ó, tá, deixa eu chegar aqui agora. Ó, hoje...